Vamos ver a partida, agora também paciente número 5, Metal Sweet, vamos ao pulo, atenção, foi dada a partida para o nono e último páreo, a Melody Raya tomou a ponta Kalimar, alivrando o corpo inteiro de luz de vantagem por dentro, Kwingle em segundo, Doralissa em terceiro, em quarto, lá por fora, Kwingle em quinto, Metal Sweet, Queen do Iguaçu, em sexto, vão da primeira para a segunda metade da reta oposta, a Kalimar mantém dois corpos de vantagem, Metal Sweet avança, avança por dentro, Doralissa, vão entrar pela variante, Kalimar segue mandando no páreo, lá por fora, Kwingle, pelo meio vai ganhando o terreno, Kwingle por dentro, balançada, Doralissa, vão descendo a variante, a Kalimar e a ponteira mantém um e dois de vantagem, Doralissa avança sobre a Kwingle na luta pela segunda, colocação aberta, Kwingle ganhando o terreno em terceiro, contornam a curva de chegada, vão entrando pela reta final, é o nono páreo do programa, a ponteira Kalimar mantém dois e três e quatro, K por fora, Kwingle em segundo, em frente às gerais, a ponteira é a quatro, Kalimar mantém dois e três, Doralissa e progredindo lá por dentro, ganhou o terreno, tenta a segunda colocação, vão cruzando a seta dos trezentos do espelho, a Kalimar é a ponteira, a Kwingle começa a encurtar por fora, Kwingle mantém um e dois de vantagem, Kwingle avança por fora, vão cruzando a seta dos cem do espelho, na ponta Kalimar do vento minuano, mantém dois e três corpos de vantagem, K por fora, Kwingle na dupla, cruzam a faixa final, Kwingle conhece, Doralissa e Kwingle, depois Sossô de Sofia, Bela e Prosa até as demais. Vamos aguardar o placar, anunciamos de ponta a ponta a quatro, Kalimar.